Oração de Santo Germão Hoje tenho o privilégio de contigo falar Já há algum tempo estou à espreita para também poder entrar Através do teu canal comunicar Precisa alguns ensinamentos te passar Como a chama violeta há de usar para melhores resultados ter e melhor operar Dar-te aí algumas dicas que muito te ajudará Para a energia negativa transmutar curando a humanidade e também o planeta curar É um recurso extraordinário que muito te irá ajudar Todos os dias farás ao te levantar E também ensinará a outros este processo praticar Para mais saúde terem e mais protegidos ficarem De manhã, quando acordares, respira profundamente E o centro do peito tocar Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou Luz violeta eu sou O amor de Deus eu sou A paz de Deus eu sou O amor eu sou A todos o meu amor Eu dou Tome qualquer lugar que eu pensar O meu amor Há de chegar Oração a São Germão Querido e bem amado Mestre São Germão Auxiliai-me a governar a energia de meu corpo físico Dos meus sentimentos e dos meus pensamentos Derramai a vossa luz sobre mim Para que eu possa Com a vossa ajuda Enfrentar e encarar as situações e superá-las Mestre São Germão Não permitais que eu conserve Velhos hábitos que eu continue Relembrando os meus insucessos do passado Auxiliai-me a invocar Com humildade a lei do perdão Para que eu possa tornar-me livre A perdoar e ao ser perdoado Amado Mestre Desejo que a vossa sagrada chama violeta Seja acionada Sob as minhas criações passadas Que toda essa energia contaminada Seja transformada Purificada e requalificada Através da chama amorosa Do coração divino de Jesus Que assim seja, assim é e assim será Amado a presença de Deus Eu sou o Tom de Olhe do Mora de Sela No meu tubo de luz Da chama dos Mestres Ascensa agora invocada em nome de Deus Que ela mantenha meu tempo livre De toda a discórdia que me enviada Eu invoco agora o fogo violeta Para que consuma e transmute qualquer desejo Se mantém em nome da liberdade Até que eu seja um com a chama violeta Amado a presença de Deus Eu sou o Tom de Olhe do Mora de Sela No tubo de luz Da chama dos Mestres Ascensos Agora invocada em nome de Deus Que ela mantenha o meu tempo livre De toda a discórdia que me enviada Eu invoco agora o fogo violeta Para que consuma e transmute qualquer desejo E mantenha em nome da liberdade Até que eu seja um com a chama violeta Amado a presença do eu sou Tom de Olhe do Mora de Sela No tubo de luz Da chama dos Mestres Ascensos Agora invocada em nome de Deus Que ela mantenha o meu tempo livre De toda a discórdia que me enviada Eu invoco agora o fogo violeta Para que consuma e transmute qualquer desejo Se mantenha em nome da liberdade Até que eu seja um com a chama violeta Apelo ao Arcanjo Miguel Proteção Bem amado Arcanjo Miguel Em nome da presença divina Eu sou Que me habita Apelo Nossa incomensurável luz e proteção Para mim Para toda a terra E todos os reinos Que aqui evoluem Onde quer que se faça necessário Livrai-nos de toda maldade De forças invisíveis E invisíveis Para que seias humildemente Suplico Príncipe da legião celeste Pelo poder de Deus Substituir essas dissonâncias Por harmonia, pureza, liberdade e perfeição Envolvei-nos em vossa poderosa armadura de luz Que nos torna invencíveis e vulneráveis A todas as criações imperfeitas Preenchei com vossa chama o nosso mundo Os nossos invólucos interiores Os nossos lares Nossos interesses e finanças Cobrindo com vossa proteção Todos os caminhos de manifestação De nosso ser Pelo poder de Deus Removei de nossas vidas Tudo o que não serve à luz Guardai-nos e conduzi-nos Pelo caminho da vontade divina E da fé Envio a voz Amor e gratidão Por ouvir-lhes as súplicas Do meu coração Que assim seja Tubo de luz Deus todo poderoso Presente em meu coração Projeta em torno de mim Um tubo de força eletrônica Torna-o tão possante Que nada de mal possa atravessá-lo Faz que eu seja invisível Invencível Invulnerável A tudo que não é teu amor Tua sabedoria E teu poder Obrigado ó Deus Todo poderoso Tu atendeste ao meu apelo Invocação Em nome Da minha amada presença Do eu sou e da chama trina Em meu coração Eu chamo agora pela luz violeta Do coração de São Germão Santo irmão da humanidade Purifica o nosso planeta Amado Chorrando a liberdade Eleva agora A consciência dos humanos De boa vontade São Germão Amado mestre Luiz Violeta Radiante Purifica nosso mundo Com justiça e liberdade São Germão Ó mestre Ascenso Orienta a humanidade Purificação sagrada Amor Perdão E caridade São Germão Consome agora Nossos erros do passado Leva todo o povo Aos mistérios Desvelados São Germão Chorrando Violeta Mostra todos os caminhos Traga luz Traga a verdade O saber E a realidade Chama Violeta Liberta Purifica Ilumina São Germão A nova era Que se aproxima Se lamento Que a poderosa presença Eu sou em mim Sele toda a energia Agora magnetizada Para que seja Utilizada De acordo Com a vontade De Deus E somente A vontade de Deus Assim seja Em nome do Pai Da Mãe Do Filho E do Espírito Santo Amém Ave Maria Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E da Mãe Divina Eu decreto Fazer o pedido Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Filhos e filhas De Deus Agora e na hora Da vossa vitória Seu pecado A doença E a morte Amém 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 Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E da Mãe Divina Eu decreto Faça o seu pedido Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Filhos e filhas de Deus Agora e na hora Da nossa vitória Seu pecado A doença E a morte Amém 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 Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo E da Mãe Divina Eu decreto Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Filhos e filhas de Deus Agora e na hora Da nossa vitória Sobre o pecado A doença E a morte Amém Amém Pai nosso que está no céu Santificado Ser vosso nome Eu sou o vosso reino Manifestado Eu sou a vontade Que está sendo cumprida Eu sou na terra Assim como eu sou no céu A todos eu dou Hoje o pão de cada dia Eu perdoo Nesse dia Toda a vida Eu sou também O perdão Que ela me estende Eu afasto Todo homem Das tentações Eu liberto Todo homem De qualquer situação Nefasta Eu sou o reino Eu sou o poder E eu sou a glória De Deus E mãe de pastação Eterna E imortal Tudo isto eu sou Amém 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 Com o projeto Atenção White House Ó chama violeta Vem chama violeta Fulgurar 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 Ó chama violeta Vem chama violeta Elevar Elevar Ó chama violeta Vem chama violeta Fulgurar, fulgurar, fulgurar Ó chama violeta Vem chama violeta É levar, é levar, é levar Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu vos amo Sã Germão Eu amo vossa chama violeta Eu amo vosso sagrado nome Bem amado São Germão Eu vos amo, São Germão Eu amo vossa chama violeta Eu amo vosso sagrado nome Bem amado São Germão Eu vos amo, São Germão Eu amo vossa chama violeta Eu amo vosso sagrado nome Bem amado São Germão Abençoado o fogo violeta do amor pela liberdade Oxamejai, chamejai, chamejai Abençoado o fogo violeta do Altíssimo Deus Vinde, vinde, vinde Descei, dependei, transmutai, dissolvei E vai à terra agora Por meio de vosso feérico amor Abençoado o fogo violeta Caminho da liberdade Oxamejai, chamejai, chamejai Eu sou a lei da vitória imortal da chama violeta Estabelecida na terra Terra por toda a eternidade Eu sou, eu sou, eu sou Eu estou e vivo numa esfera brilhante de chama violeta E seus anjos montam guarda em volta de mim Por toda a eternidade Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a lei cósmica do perdão e da chama violeta Que toda a ação desarmoniosa e toda perfeita Eu sou uma coluna de fogo violeta Um foco de luz da energia cósmica Que consome tudo que é negativo Eu sou uma cruz de malta do fogo violeta de São Germão Eu sou uma cruz de malta do fogo violeta de São Germão Eu sou uma cruz de malta do fogo violeta de São Germão Eu sou uma cruz de malta do fogo violeta de São Germão Mantas para a era de aquário Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Minha família é uma família de fogo violeta Minha família é a pureza que Deus deseja Meu lar é um lar de fogo violeta Meu lar é a pureza que Deus deseja Minha cidade é uma cidade de fogo violeta Minha cidade é a pureza que Deus deseja O Brasil é um país de fogo violeta É a pureza que Deus deseja A terra é um planeta de fogo violeta A terra é a pureza que Deus deseja Mantas, parede e aquário Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Fulano é um ser de fogo violeta Fulano é a pureza que Deus deseja Minha família é uma família de fogo violeta Minha família é a pureza que Deus deseja Meu lar é um lar de fogo violeta Meu lar é a pureza que Deus deseja Minha cidade é uma cidade de fogo violeta Minha cidade é a pureza que Deus deseja O Brasil é um país de fogo violeta O Brasil é a pureza que Deus deseja A terra é um planeta de fogo violeta A terra é a pureza que Deus deseja Manta para ela de aquário Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Fulano é um ser de fogo violeta Fulano é a pureza que Deus deseja Minha família é uma família de fogo violeta Minha família é a pureza que Deus deseja Meu lar é o lar de fogo violeta Meu lar é a pureza que Deus deseja Minha cidade é uma cidade de fogo violeta Minha cidade é a pureza que Deus deseja O Brasil é um país que se chama de fogo violeta O Brasil é a pureza que Deus deseja A terra é um planeta de fogo violeta A terra é a pureza que Deus deseja